Música Fala galera, beleza? Bem vindos a mais um vídeo de perguntas e respostas aqui no Raon Tattoo O seu canal de tatuagem e arte no Youtube E no vídeo de hoje eu juntei aqui 4 perguntinhas sobre o tema de marketing Tanto pessoal do tatuador quanto marketing do estúdio Eu vou falar aqui sobre essa questão mais administrativa da própria carreira, da própria imagem De alcançar mais clientes, se divulgar E também nessa questão de mercado mesmo, entender como o mercado funciona A gente vai abordar essas perguntas que foram deixadas por vocês Pessoas que assistem aqui o canal e tiveram alguma dúvida em algum outro vídeo Deixaram nos comentários, eu estou sempre prestando atenção, sempre anotando Para transformar em pauta para os vídeos Mas antes de deixar sua pergunta, dá uma pesquisada lá na playlist de perguntas e respostas E vê se a sua dúvida já não foi respondida Porque são mais de 70 vídeos Então pode ser que eu já tenha abordado esse assunto, beleza? Vale a pena você dar uma conferida lá, tem muito conteúdo Então vamos falar sobre mercado e marketing daqui a pouquinho depois dos recados Galera, é com enorme prazer que eu venho apresentar o meu Artbook para vocês É uma seleção que eu fiz com os meus melhores projetos do ano de 2019 Ou seja, é um portfólio super selecionado desse ano Só que não é só um portfólio, é um material super caprichado que eu fiz para presentear a vocês Primeiro, são 10 tatuagens selecionadas em alta resolução Mas não são só as tatuagens, esse livro digital vai contar com várias informações técnicas, curiosidades Então por exemplo, quais agulhas eu utilizei, o tempo e a quantidade de sessões que demorou para fazer cada uma dessas tatuagens E o que eu acho mais legal, é uma coleção de imagens incluindo as referências que eu utilizei Alguns rascunhos, algumas versões descartadas ou reprovadas pelos clientes A arte final pronta e também o stencil, o mapa de linhas que eu utilizei para fazer o decalque Eu tive o trabalho de buscar, organizar, reunir, escrever os comentários, fazer as observações ali Para cada um desses projetos, ou seja, é como se fosse um grande making of Só que em formato de livro digital, é um PDF que eu estou disponibilizando E cada projeto é apresentado da forma como foi concebido, na íntegra Desde os rascunhos iniciais, até como eu falei, a arte final E claro, a versão pronta, a versão que foi para a pele ali E para você baixar esse artbook gratuitamente, clica aqui no botão Para você receber o link no seu e-mail e poder baixar esse presentão Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo Porque ajuda pra caramba o canal E se você é novo aqui, se você está chegando agora Eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações Porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo E assim você não perde, não fica de fora de nada E por último, me segue lá no meu Instagram Porque eu posto quase todo dia nos stories Um material complementar é esse aqui E você vai poder acompanhar tudo o que rola lá E ver meus trabalhos finalizados no feed Então é isso, muito obrigado E agora sim, vamos para o vídeo Bom, vamos lá, vamos para a primeira pergunta aqui Quem deixou a pergunta foi o Eliseu Carvalho Ele fala assim Nos sorteios, acabamos ganhando muitos seguidores Que não vão interagir com os conteúdos Isso não atrapalha, por conta de nossas publicações Chegar no máximo 10% dos seguidores Sendo que dentro dos 10% tem que ter seguidores que gostam do conteúdo E outros que não fazem questão Quando eu tinha menos seguidores, tinha mais engajamento Isso é uma questão realmente complexa de redes sociais Você está trazendo aí, eu acho interessante Para quem não conhece, eu vou dar uma passada aí por alto Realmente faz um pouco de sentido a sua análise Mas ao mesmo tempo você tem que ponderar O que vale a pena enquanto estratégia Por quê? A gente sabe que os algoritmos cada vez mais Tem sequestrado o nosso público E entregado as nossas publicações Para uma porcentagem menor daquelas pessoas que seguem para a gente Isso acontece no Facebook Começou a acontecer também no Instagram Antes, anos atrás a gente postava alguma coisa Chegava para muito mais gente E hoje em dia eles fazem isso para que a gente tenha que patrocinar o post Para alcançar aquele perfil de público Enfim, o que a gente quer em termos de divulgação Se a gente tem um interesse comercial A gente quer que a gente pague ali E aí o que garante um alcance orgânico para as nossas publicações Que às vezes viralizam e às vezes alcançam mais gente É realmente a interação daquelas pessoas que seguem o seu conteúdo Então aquelas pessoas que estão vendo o seu post Se elas interagirem com o seu post Curtir, comentar Tem mais chance daquele seu post alcançar ainda mais pessoas De tabela, como se fosse um efeito em cadeia, em ondas Então gerar engajamento, gerar um envolvimento do seu público Uma curtida, um comentário é importante Realmente para alcançar ainda mais pessoas E se você tem um público que não interage Esse público é pouco qualificado Ele é pouco interessante Para o seu desenvolvimento orgânico nas redes sociais Então a estratégia de fazer sorteio Ela é muito usada por vários tatuadores É interessante realmente essa estratégia Porque você condiciona o seu público átimo Para você ganhar, para você fazer parte do sorteio Você tem que marcar x amigos Sei lá, 5, 6, 3 amigos E aí cada um desses amigos vai ver aquela publicação E se tiver interesse vai ter que marcar outros E aí você vai criando uma reação em cadeia Em que você alcança pessoas que normalmente você não alcançaria Marcar amigos, às vezes tem que seguir o perfil também É um pré-requisito Então você faz com que mais pessoas que foram marcadas ali Sigam você para poder participar daquele sorteio Isso é uma estratégia de crescimento interessante Que muita gente usa Mas de fato parte daquele público pode não ser qualificado Pode não ser alguém que vai interagir Que vai visualizar Então é sempre uma aposta Depende de como você direciona a sua ação Se por exemplo você se posiciona como autista autoral Que tem um trabalho sólido já na sua pegada Muito provavelmente as pessoas que vão interagir com aquela publicação Vão ser um perfil de público Que dá um pouco mais de valor a esse tipo de trabalho Que de repente já preste atenção em arte E aí pode ser que interajam realmente Gostem e sigam porque gostam do seu estilo Se você é mais comercial É possível que aquelas pessoas sejam mais populares Estejam acostumadas a tatuar com preços mais reduzidos E que não vejam diferença entre a qualidade de um tratador ou outro Que não deem valor à arte E aí possivelmente elas também não vão interagir tanto Mas isso é muito relativo Porque se o seu perfil ele é apelativo para um perfil comercial E aquelas pessoas vão Sei lá Você pode atingir exatamente o gosto delas Aí depende muito de como você vai analisar o seu público E se projetar para ele Para gerar mais interação É muito complexo realmente quando você entra nessa questão E é um trabalho de construção De você entendendo como seu público reage Entendo qual é o perfil dele E aí não só se adequando ao perfil do seu público Mas adequando o perfil do seu público ao que você quer Ou seja, educando o seu público E de repente buscando um outro público Que não é aquele que você está tendo nesse momento Exige um trabalho árduo em cima Mas é isso A gente tem que ir fazendo esse trabalho de estudo aí de formiguinha E para quem não está ligado É bom estudar sobre esses fatores Porque hoje em dia Divulgação, social media, marketing É essencial Não basta você ter um bom trabalho E sentar lá e esperar que as pessoas vão te achar Que você vai ser visto Porque a gente tem que usar essa ferramenta que está à disposição E para isso a gente precisa entender como ela funciona Beleza? O Augusto Pena fala assim Sou tatuador também Porém meu estúdio é privado Abrir um estúdio para a rua Aumenta consideravelmente a clientela? De novo aí A resposta aqui Vocês vão se acostumando que vai ser tudo depende Mas aí vamos analisar essas questões Para entender que depende do que Depende do ponto principalmente Qual é esse ponto? Onde vai ser essa loja de rua? E você vai ter que analisar o mercado O mercado regional ali Local daquele ponto Tem outros estúdios próximos Na mesma região Esses estúdios Eles são estúdios de sucesso Eles têm uma boa clientela Ou eles são mais cateados e tal O seu estúdio Ele vai ser Da mesma qualidade técnica Daqueles outros Ele vai ter algum diferencial Ele vai ter por exemplo Artistas mais fodas Ele vai ser mais de elite Ou ele vai ser mais povão O público que passa naquela rua Naquela região Ele é um público mais de elite Ou ele é um público mais povão? Então o seu estúdio Ele vai estar adequado àquele público Porque às vezes Se você tem um estúdio mais povão E ali é um lugar super chique Por exemplo E eu estou falando povão Tipo no sentido Não pejorativo Mas é tipo A gente sabe que no mercado Você tem né Um direcionamento Para um público mais popular Que tem baixo poder aquisitivo Ou um público que É mais elitista Que busca por algo Mais diferenciado Enfim A gente vende essas experiências E a gente também adora Adequo a nossa qualidade A esses valores A esses nichos Enfim Isso existe E aí é isso O público que passa ali Se ele for mais elitizado E você apresentar um estúdio Que é todo comercial Que tem uma parada mais Genérica Assim De repente aquele público Não vai se interessar Ou vice-versa Se é um público muito popular E você bota lá Uma banca de muito artista Aquele público Não vai saber se relacionar com isso Não vai ter interesse Não vai saber dar valor Inclusive É o quanto Você deve receber Então assim Ter mais ou menos movimento Sim Você pode com certeza Saber que Se você vai botar num ponto Em que tem muita gente passando Num ponto que tem Comércio perto Geralmente uma rua Em que passa gente Sei lá Indo e voltando do trabalho Praças perto Geralmente Vai ter gente entrando Então sim Vai ter mais gente entrando Do que só No seu estúdio privado Porque no estúdio privado Ele vai ser gente Que vai vir só Do que te conhece pela internet Ou do boca a boca Das indicações Então Óbvio que vai ter mais Agora Essa conversão em clientes Se isso vai ser efetivo ou não Ou se vai ser só A gente entrando de curioso E que não vai acabar Não vai fechar o negócio Vai depender da sua percepção Daquele negócio regional E do seu plano Específico De marketing De como vai o seu estúdio Qual vai ser a identidade dele Qual vai ser O que ele vai vender Qual vai ser E como vai ser os artistas Que vão ser os seus trabalhos Né E como vai ser a sua fachada Se ela vai ser chamativa Se ela vai ser interessante Tudo isso influencia Beleza Então São coisas Fatores Aí pra você estar ligado E analisar E traçar o seu plano Seu plano de marketing Aí pro seu estúdio O Everton Ribeiro Ele fala assim Como eu consigo clientes Sei que são as estatus Que vão nos divulgar Mas queria aumentar Um pouco a clientela Fiz meu estúdio Uma parte aqui em casa E não Que não era usada pra nada Como não tenho muitos clientes Ainda não posso alugar Uma sala comercial Poderia me dar uma luz Por favor Então Isso é uma parada Que eu sei que muita gente Tá começando Tem essa angústia De cara Como eu vou conseguir Os meus clientes Eu já falei também Em alguns outros vídeos Sobre isso Mas eu acho importante Trazer aqui E dar sempre essa Essa luz Pra essa questão Que é Primeiro É um trabalho de formiguinha Tá Mas não adianta você Ah, virar em tatuador Crer aqui em minha sala E sentar E ficar esperando Né Se as pessoas não te veem E tal Cara É importante você ser visto Então tem que ter O trabalho de social media Que eu falei lá no começo Tá Mas esse trabalho de social media Tem que ser alinhado A um bom trabalho de portfólio Não adianta você Trabalhar no Instagram Postar sempre E tal Se você não tá mostrando Um bom trabalho Pros seus seguidores Tipo Pra seus seguidores Em potencial Se interessarem Começarem a te seguir E isso ser convertido Em cliente Então Quando a gente começa A gente tá fazendo Ali ainda Aqueles trabalhos de pele De treino E blá blá E aí a gente depende muito o que? Dos amigos Das pessoas próximas Que são pessoas Que a gente vai ter ali A nossa alcança Que vão depositar Algum tipo de confiança Que vão estar dispostos também A tatuar às vezes de graça Pra você fazer um teste ali Pessoas que Né Podem estar dispostas a isso E aí você tem que usar Essas pessoas Como Né Artifício Pra você começar A criar o seu acervo E ir apresentando Alguns trabalhos Então Tudo bem Quando você tá aprendendo A fazer tatu de graça Pra poder mostrar Você tem que mostrar Tá E à medida que você vai melhorando Aí você começa a cobrar Uma coisa mais simbólica E vai aos poucos Educando o seu público Né E tal Então O boca a boca No início Né Ele é fundamental Você Fazer com que as pessoas Que te conhecem Só quando eventualmente Surge um cliente E aí surge um cliente Que vai trazer Uma ideia muito maneira E fechar E pagar Né Aí que você vai poder mostrar Mais um trabalho novo Maneiro e tal Então Em vez disso Cara No começo É importante Você formar o seu portfólio Você tem coisas boas Pra mostrar Bota pra jogo Nem que seja Pegando alguém De pé E falando Olha só Eu tenho esse projeto aqui Quer fazer de graça Uma coisa que Eu acho que você pode botar Por exemplo Como parâmetro Como meta É uma meta semanal De apresentação de conteúdo A gente falou ali Sobre a importância Das redes sociais E né Dos posts E tudo mais Então por exemplo Se você não consegue garantir Uma frequência De posts De trabalhos bons Não adianta Você não vai conseguir Crescer Alcançar um público rápido Com bastante Agilidade Porque você precisa Estar mostrando serviço Sempre Para as pessoas Estarem lembrando Que você existe Se você posta uma vez Na cara 15 dias Cara Você nunca vai conseguir Muito público Você vai ter que postar Todo dia Como é que você faz isso? Você gera conteúdo Mesmo que as pessoas Não estão procurando A gente pagando Para tatuar Você escolhe alguém E dá uma tatua Para você poder Fazer Tirar foto E postar Então sei lá Pelo menos um trabalho Autoral Bem feito Maneiro De portfólio por dia É uma meta razoável Desculpa Pelo menos um desses Por semana É uma meta razoável Vamos lá Uma vez por semana Você tem que fazer Um desenho maneiro E chamar alguém Convidar alguém Para tatuar Para você poder postar Aquela arte Uma por semana É razoável É tranquilo Então faz Faz toda semana Um trabalho maneiro Para apresentar Que represente O máximo Da sua capacidade Técnica atual Para você ir construindo O seu feed E o seu portfólio E divulgando Se você acha Que consegue mais Faz dois por semana Três por semana Cara Não tem problema Porque é você Que está escolhendo A arte que você quer fazer Que você quer botar Para jogo Você que está convidando Quem vai receber de graça Você não vai anunciar Não vai postar por aí Ah Estou dando arte Não Você vai lá Naquela pessoa Que você já conhece Manda uma mensagem Para ela E combina com ela Entendeu? Ou então Combina com uma pessoa Que vai ser a sua pele ambulante Que vai ter várias suas E sempre que você quiser Você vai fazer A pessoa que te dê liberdade Que queira tatuar de graça E curta o seu trabalho Então são estratégias Interessantes Para você aumentar O seu portfólio Muito rápido Beleza? Bom, é isso Isso é o que eu tinha Ah não, tem mais uma Perguntinha aqui Quem deixou foi o Zé Pequeno Você acha que a concorrência Em cidades grandes É muito maior Ou tem como ganhar Reconhecimento Da mesma maneira Que em uma cidade média Ou pequena O que vale mais a pena? E aqui, de novo Mais um daqueles casos Como eu falei A resposta é Depende Cara, nesse caso Especificamente Você está falando aí De Brasil O Brasil é enorme Tem diversas realidades Diversos países Diversas cidades Dentro do Brasil Muitos Recortes diferentes De realidade Então não tem como dizer Que toda cidade pequena Vai ser assim Toda cidade grande Vai ser assada Os mercados São muito regionais Muito variados Numa cidade pequena Você está usando O raciocínio aqui Que é mais fácil Você se destacar Porque tem menos Tatuadores Logo tem menos concorrência Beleza? Seguindo essa lógica Na cidade grande Tem muito mais concorrência É mais difícil Você se destacar Beleza Mas assim Primeiro Eu acho que você Não deve se preocupar Com concorrência Porque Quem se preocupa com concorrência Está querendo brigar com o outro Botar o outro para baixo Ser melhor que o outro E você tem que ser Você tem que ser bom O que o outro está fazendo Não interessa Se você for bom Você vai garantir Em algum momento Que você vai conseguir A sua parcela de público Uma cidade pequena Talvez você ganhe um pouco mais De notoriedade Um pouco mais fácil Ou talvez tenha outros Um ou dois só Sei lá Poucos Bons tatuadores Ali Mas você também tem Um público mais restrito A quantidade de pessoas Que vai ver o seu trabalho Naquela cidade Que vai se envolver Com o seu trabalho Vai querer se tatuar Vai ser menor Do que uma cidade grande Que você tem um público Potencial muito maior Então eu acho Que acaba sendo um pouco Proporcional Se você tem Numa cidade pequena Poucos clientes Em potencial E ao mesmo tempo Você também tem menos Sei lá Competição Numa cidade grande Você tem uma infinidade De tatuadores Competindo com você Mas tem uma infinidade De clientes Em potencial maior Agora também Isso transpassa A barreira física Quando você vai Para a internet Você vai para a social E tal De divulgação Se você cresce muito Dentro de uma cidade pequena O que a gente vê acontecendo É tatuadores de cidade pequena Indo para as cidades maiores Em busca de um público maior Porque já está saturado Já tem um limite De alcance Que ele consegue ter Naquela região dele Então eu acho Que isso não tem Que ser uma preocupação Eu acho que você tem Que começar a fazer Um bom trabalho Se essa cidade É muito pequena Você sente que não tem Público em potencial Realmente isso acontece É muito comum Eu ouvia uma galera Falando que Cara É uma cidade As pessoas não se tatuam Não prestem atenção nisso Não tem muito mercado As pessoas não prestem atenção Em arte Então se é esse ponto Aí você realmente Vai ter que procurar Um lugar maior Para você desenvolver O seu trabalho Porque se não Você não tem onde Alcançar público Mas é muito Muito relativo E o mais importante É você fazer Um bom trabalho E não estar preocupado Com os outros tatuadores Com os outros clientes Sim Então buscar um público maior É sempre realmente interessante Beleza? E é isso Isso é o que eu tinha Para falar sobre mercado Marketing Divulgação Eu espero que tenha sido útil Espero que você tenha gostado E se você gostou Faz um favorzinho Para mim Deixa aquele like Aqui embaixo Que ajuda para caramba Comenta aqui embaixo Para a gente trocar essa ideia E se você está chegando agora Para a gente poder trocar ideia E por último Dá uma olhada Nesses dois vídeos Sugeridos aqui na tela Pode ser que você também goste Tipo Tipo